Os elefantes são os maiores animais terrestres atuais do nosso planeta. E hoje vamos conhecer aqui várias outras espécies pré-históricas. Você, por exemplo, conhecia a espécie brasileira de elefante? Ou também uma espécie tão grande que podia ser maior que um tiranossauro rex? Então vamos conhecer os elefantes pré-históricos. Fala meus dinossauros, tudo bem com vocês? Bem-vindos à pré-história. E antes da gente ver as espécies, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Que a gente vai chegar em 20 mil inscritos, hein? Acabamos de bater 13 mil e vamos rumo a 20 mil que é a nossa meta do ano. Fez tudo isso? Vamos embora para o vídeo. Antes de conhecer as espécies, é preciso explicar algumas coisas. Primeiro, que existem os elefantes, os mamutes e os mastodontes, além de várias outras espécies. Todas elas fazem parte do grupo Prosbocídios. Na escala evolutiva, os mamutes são mais próximos dos elefantes asiáticos, uma das duas espécies atuais que existem no planeta. Ambos são da família Elefante Dai. Já os mastodontes são da família Mamute Dai e são parentes bem distantes, tanto dos elefantes quanto dos mamutes. Então vamos conhecer algumas espécies. Cuvieronius O Cuvieronius foi um elefante pré-histórico bem interessante. Ele possuía presas curvas e torcidas bem diferenciadas dos atuais elefantes. Nesse incrível animal chegava a 2,7 metros de altura e cerca de 5 metros de comprimento. Ele viveu durante o período Plioceno, por todas as Américas, a América do Norte, Central e aqui na América do Sul. Stegomastodon O Stegomastodon foi um grande elefante incrível que habitou a América do Norte durante o período Plioceno. Ele alcançava cerca de 2,80 metros de altura e cerca de 6 metros de comprimento. E desses 6 metros, 3 metros eram só as presas. Ele é parente do elefante brasileiro que em breve vamos falar. Gonfoterion O Gonfoterion foi um elefante pré-histórico bem bizarro e diferente dos elefantes de hoje em dia. Ele possuía duas grandes presas, projetando-se para baixo da mandíbula superior, mas eram recurvadas, além de outras duas presas saindo da mandíbula inferior, tendo um total de 4 presas. Esse grande animal chegava a 3 metros de altura e cerca de 5 metros de comprimento. Ele viveu na África, na Eurásia e na América do Norte, durante o período Mioceno. Moeriterion Apesar de muitos chamarem o Moeriterion de elefante primitivo, ele não é parente próximo dos atuais elefantes. Esse animal parece uma mistura de anta com hipopótamo e tinha uma vida semi-aquática. Era bem pequeno, chegando a 1,80 metros de comprimento e cerca de 70 centímetros de altura. Ele viveu na África, durante o período Eoceno. Mamute colombiano Apesar do nome, esse mamute não viveu na Colômbia. Ele foi descoberto em Colômbia, na América do Norte, lá nos Estados Unidos. O mamute colombiano foi um enorme mamute que viveu por toda a América do Norte. Diferente da maioria dos mamutes, ele não tinha uma grossa camada de pelos, mas era enorme. Chegava a 4 metros de altura e cerca de 7 metros de comprimento. Desses 7, 2 metros só as grandes presas. Nacho Mastodon Você conhece o Nacho Mastodon? Pois se não conhece, deveria conhecer. Ele é o grande elefante brasileiro. Ele viveu por todo o território brasileiro. Ele viveu durante o Pleistoceno, sendo outro grande animal da nossa megafauna. Ele chegava a 2 metros e meio de altura e cerca de 4 a 5 metros de comprimento. Era um animal incrível. Mamute lanoso O mamute lanoso é talvez a espécie de mamute mais famosa do mundo e uma das últimas a desaparecer, já que existem provas de que esse animal foi extinto em 1700 antes de Cristo. Ele viveu na América do Norte e na Eurásia. Ele chegava a 3,4 metros de altura e 5 metros de comprimento, onde 1 a 2 metros eram suas presas. E é um dos mamutes que podem voltar da extinção, já que existe vários projetos para trazê-lo de volta. Mas isso eu vou falar em outro vídeo sobre os animais que provavelmente vão voltar da extinção em breve. E o mamute lanoso é um desses. Agora, antes da gente ver as 3 últimas espécies de hoje, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui. Viu? Vamos lá? Fez isso? Se não, você não vai ver as 3 últimas espécies. Fez? Então vambora. Mamute da Estepe O mamute da Estepe é o mamute mais comprido que existiu, chegando a 6,2 metros de comprimento e cerca de 4,7 metros de altura. Tinha grandes presas poderosas e foi um dos mamutes mais assustadores que existiu. Mamute Imperial O mamute imperial é o mamute mais alto que existiu. Ele chegava a 5 metros de altura, mais alto que um tiranossauro-rex, e ainda podia chegar a 6 metros de comprimento, aonde 2 metros eram só suas presas. Palaeoloxodon O Palaeoloxodon, ou elefante asiático de presas retas, disputa o posto de maior mamífero terrestre que existiu com o grande Paraceratérion. Ele chegava a 5,2 metros de altura e cerca de 7 metros de comprimento, aonde desses 2 metros eram suas incríveis presas retas e afiadas. Ele era tão alto quanto um tiranossauro-rex e qualquer outro dinossauro carnívoro. Os elefantes, os mamutes, os mastodontes, os estegodontes e várias outras espécies são alguns dos maiores animais que já pisaram nessa terra. E é incrível estudar sobre eles. Fala, meus dinossauros! Cheguei aqui no final pra falar com vocês, né? Como sempre, eu venho aqui agradecer a todo mundo que viu até o final, porque, né, eu amo vocês. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, como eu já falei. Se inscrever, que a gente vai chegar em 20 mil inscritos, é a nossa meta pra esse ano. Comenta aí embaixo se você conhecia essas espécies, se você não conhecia alguma. E não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. O TikTok e o Instagram estão aparecendo aqui. Vai me seguir lá. Lá no Instagram eu sempre aviso quando eu vou postar vídeo grande e respondo todo mundo. E aí no finalzinho vai ter mais três videozinhos pra você assistir. Faz maratona, aprende. Tem muitos vídeos legais pra você aprender sobre a pré-história. Então, um beijo e sejam extintos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!